Potiraguá comemorou com entusiasmo seu 69º aniversário de emancipação política em grande estilo. Além das inaugurações, a cidade foi agraciada com uma grande festa com direito a diversas atrações musicais. 69 anos de Potiraguá e quem ganhou presente é o povo. O prefeito Jorge Cheles foi o prefeito que mais investiu em habitação com os 1.500 terrenos na rua de Potiraguá, mobilidade urbana com asfaltos nas principais avenidas de Potiraguá e dignidade com a luz e LED na entrada do município. Isso é uma felicidade. Esse par de momento tão importante como esse, a inauguração de várias obras nos 69 anos de Potiraguá. E é claro, não podia deixar de estar presente aqui hoje para reafirmar o meu compromisso e muito trabalho e progresso para esse município. Potiraguá pode sempre contar com o mandato do deputado federal Neto Carleto. Juntamente com o nosso prefeito Jorge Cheles, nosso secretário Elias, nosso presidente da Câmara de Agel, vamos trabalhar ainda muito mais por essa cidade. Podem sempre contar comigo. 69 anos de aniversário de Potiraguá, cidade de pessoas hordeiras, pessoas trabalhadoras. Dizer que é uma felicidade tamanha. É inauguração, também é entrega de prêmios. Dizer que estou muito feliz. O deputado Neto Carleto, o deputado Rosenberg Pinto, o prefeito Jorge Cheles e toda a equipe maravilhosa que busca dias melhores para o nosso povo e nossa gente. É isso aí, pessoal. Fico muito feliz de contribuir também com essa parcela de contribuição para esse povo nosso querido. O melhor presente que pode ser dado são obras e ações que o nosso governador Jerônimo e o ex-governador Rui Costa tem feito pela cidade. Por isso que eu quero desejar vida longa à nossa querida Potiraguá. 69 anos de emancipação política e um prefeito que nos orgulha bastante. Porque sempre que vai a Salvador, vai com o objetivo de buscar ações para a sua cidade. Nesse momento aqui, muito significativo para o povo de Potiraguá, após receber esses presentes que o município, que o governo do estado deu de presente a Potiraguá, todas as obras hoje inauguradas, nesses 69 anos, a gente tem a consciência de que Potiraguá merece muito mais. Vamos trabalhar pela fábrica para empregar os nossos trabalhadores e vamos trabalhar pelo melhor que há para o nosso município. Hoje, o prefeito presenteia essa população com três obras importantes, sendo inauguradas hoje a pavimentação asfáltica no centro de Potiraguá, que era uma dificuldade muito grande e que hoje é uma realidade, uma praça nova e reformada, digna da população de Potiraguá. A iluminação da Avenida João Duval, que era um sonho, mas hoje se tornou uma realidade. E o prefeito não para por aí. Temos mais obras para entregar no próximo mês, que não deu tempo por conta da nossa programação, mas temos ali um centro de convivência, temos uma unidade de saúde de Itaimbé, temos o estádio da Virrego, que já está em fase de testes para poder entregar a população de Potiraguá. Então, quero aqui parabenizar o prefeito Jorge Cheles e toda a sua equipe, os vereadores, o secretário e toda a população que confiou no trabalho do prefeito Jorge Cheles. Então, parabéns prefeito, é o segundo mandado seu, vai estar entregando agora o seu segundo mandado e com cabeça erguida e com o dever cumprido como prefeito que mais trouxe obra e pavimentação para o povo de Potiraguá, Agurupá e Itaimbé. Então, parabéns a todos e parabéns a todos os envolvidos. Legenda Adriana Zanotto